Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2170 de hoje, domingo 30 de dezembro de 2012 Vamos ao nosso chefe Basta pedir a nossa fiscal E fazer as contas E PTU vai sair de graça Na revista já é Salve Bruna Marquezine Na página 6 da Sessão Rio de Janeiro Ferve o palco da virada Você vai saber a respeito de Copacabana Estas e outras notícias de capa de Udia Você vai saber junto com algumas notícias O site de Udia Copia a dia do dia Especial concursos Recorte o selo que está Na primeira página de Udia E com mais R$ 9,90 Troque pelo quarto livro da série Clube do livro Especial concursos Confia na edição de Udia O regulamento e os postos de troca E mais Veja na edição de Udia Todos os benefícios Que o FGTS tem para oferecer E o Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de Udia Online www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mirei isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte todo mundo é igual Piadinha Numa certa rua Passava um ônibus em alta velocidade E todo mundo que estava dentro do ônibus Estava com um bumbum Do lado de fora da janela Qual o nome do filme? Não sabe? Os anos nunca passaram Tão depressa Que trocadilho furado, hein? As notícias, por favor Basta pedir a nota fiscal e fazer as contas E PTU vai sair de graça Exclusiva Prefeitura do Rio Decide ampliar de 50% para 100% O limite de desconto no IPTU A quem exige a nota fraioca Em serviços como escolas Estacionamentos E salões de beleza Os contribuintes também poderão optar Por receber os créditos Diretamente em conta corrente E vão concorrer a sorteios De um milhão de reais Detalhes na página 3 Na sessão Rio de Janeiro Nas páginas 28 e 29 Na sessão Saúde Veja as dicas para ter uma vida mais saudável em 2013 Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Um roteiro completo Para você escolher seu lugar na virada No caderno de emprego judia Ano novo Trabalho novo Saiba como garantir a sua vaga Não garantir a sua vaga, é? Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Ferve o palco da virada Copacabana viveu ontem Um dia de ansiedade Com a praia lotada de caiocas E turistas em clima de Réveillon Ou melhor Com a praia lotada De caiocas e turistas Em clima de Réveillon Um helicóptero caiu no mar E deixou 4 bandeiros felizes Na revista Já é Salve Bruna Marquezine Muito ouro Essa é a aposta da Lurdinha de Salve Jorge Para usar na noite de amanhã A atriz diz que é só amiga de Neymar E que dá para ser sensual Sem ser vulgar E agora As notícias do site Ufuxico CQC e Jornal na Globo Foram os destaques Do jornalismo na TV em 2012 Pesquisa pontos melhores do ano As manchetes do telejornalismo Em 2012 Ficaram marcadas Por disputas esportivas e políticas Tanto no Brasil Quanto no mundo Começando pelas Olimpíadas de Londres Os Estados Unidos Recuperaram Sua hegemonia Nas medalhas de ouro Perdida para a China Em 2008 Já no futebol O Corinthians Foi o campeão da Copa do Mundo De clubes da FIFA Colocando o Brasil de volta No topo dos melhores times do mundo A partir do segundo semestre As eleições presidenciais Os norte-americanos tomaram conta Os noticiais Barack Obama e Mitt Romney Mantiveram suas intenções de voto Acirradas até o último momento Por aqui também houve eleições Mas para prefeitos e feriadores Em todos os acontecimentos Que chamaram a atenção da imprensa Está o juramento do Minha Salão Considerado o caso mais importante Da história do Supremo Tribunal Federal Desde a redemocratização do país Também magnetizaram as atenções As mortes de personalidades Como o renomado arquiteto Oscar Niemeyer A apresentadora Ébica Amargo E o humorista Chico Anísio Nos destaques da TV Brasileira De melhores de TV Press 2012 A Globo recuperou sua tradicional hegemonia Levando cinco das oito categorias O título de melhor TV Jornal Ficou com o tradicional Jornal da Globo Que desbancou seu colega de emissora Bom Dia Brasil O vencedor de 2011 A Globo ainda levou as categorias Melhor programa de entrevistas Com o programa do Jô Melhor apresentação de TV Jornal Para Chico Pinheiro E Renata Vasconcelos Do Bom Dia Brasil Melhor narração de futebol Para Milton Leite E melhor comentarista de futebol Para Júnior Sendo os dois últimos quesitos Esportivos e Escriantes Os melhores de TV Press A banda também foi consagrada Em melhor produção jornalística Com o CQC E o Sport TV ganhou Como o melhor programa esportivo Com redação do Sport TV Mais detalhes você vai saber Lendo no site ofustivo.com.br A seguinte notícia CQC e Jornal da Globo Foram os destaques do jornalismo Na TV em 2012 Ok? Vamos lá que tem outras notícias aqui Dominguinhos continua sedado E respirando com a ajuda de aparelhos O cantor está internado no Recife E se trata de uma infecção respiratória E arritmia cardíaca Um novo boletim médico Sobre o estado de saúde de Dominguinhos Foi divulgado no início da tarde De ontem, aliás Sábado, dia 29 De acordo com os médicos O músico continua internado No CTI do Hospital Santa Joana No Recife Para tratamento de uma infecção respiratória E arritmia cardíaca Segundo o boletim O estado de saúde de Dominguinhos Evolui Mas ainda sob efeito de sedação O cantor segue respirando Com a ajuda de aparelhos E por enquanto Não há condições para a retirada Os medicamentos antibióticos Também estão mantidos Assim como marca passo Para tratamento da arritmia Dominguinhos está internado no Recife Desde o último dia 17 E não há prisão de alta Glória Pérez Admitir Salve Jorge A outra diz que comeu mosca Ao colocar uma informação jurídica É equivocada Glória Pérez Foi ao seu Twitter Na manhã de sábado De ontem, né Sábado, dia 29 Para assumir um erro Que cometeu Escrever uma cena Da novela Salve Jorge Da Globo Na trama O advogado da Udo Otaviano Costa Está suspeitando Que Morena Nona Costa Instalou ou permitiu Ser instalado Uma cama escondida Em seu escritório Por este motivo Ele avisa o Stênio Alexandre Nero Que vai chamar a moça Para depor O advogado criminalista Por sua vez Avisa que Morena Está em um exterior E a Udo Diz na novela Que vai pedir um depoimento Por precatória Alguns advogados Entraram em contato Com a autora E Glória Pérez Admitiu o erro De informação Em sua rede social Os advogados Com razão Morena não vai depor Por precatória Entre estados É por rogatória Entre países Com mimosca Entendo como funciona De acordo com o Código De processo civil O depoimento pessoal É prestado no juízo Em que corre a ação Ou seja No caso da novela É no Brasil Entretanto Quando a parte exige Fora dos limites De estado Morena atualmente Na novela Morena na Turquia E foi elevados Os custos de deslocamento Ela poderá prestar Seu depoimento Por meio de Carta rogatória Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Este é o seu jornal André Muri O jornal Que é cheio de notícias Até o fim Katy Perry e John Mayer Jantam em restaurante Beverly Hills O casal já brigou E reatou várias vezes Nos últimos meses Katy Perry e John Mayer Foram clicados Quando chegavam A jantar no restaurante Masuíça Na quinta-feira Dia 27 Em Beverly Hills Califórnia Os músicos caminharam Juntinhos do carro Até a porta do estabelecimento A cantora de 28 anos Estava bem arravelhada E de gorrinho Para enfrentar As baixas temperaturas John parece sentir Menos frio E usou apenas Uma jaqueta de veludo O casal está passando As festas De final de ano Na costa leste americana No natal Katy usou Uma foto de John Vestido de Papai Noel Nas redes sociais Durante fim de semana Passado Perry e Mayer Ou Maia Como que Passaram algum tempo Com pacientes De um hospital Para tornar As festas deles Mais alegres Jornal André Mourinho O jornal Cheio de notícias Até o fim Seis anos De muita informação Vamos Véa Vial Deixa a maternidade Com bebê Uns braços Ao lado de Rodrigo Faro Helena nasceu Na sexta-feira Retrasada Dia 21 Véa Vial Deixou a maternidade Na segunda-feira Dia 24 Carregando a Helena Em seus braços Rodrigo Faro E as outras filhas Do casal Estavam ao lado delas A menina nasceu Na sexta-feira Retrasada Dia 21 No hospital São Luís Em São Paulo Logo na porta Da maternidade Véa 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 deu um beijo Carinhoso Em Rodrigo Depois A família A família inteira O apresentador Filho de Jack Batista Batista Melhor dia Melhor dia Tua vida A vida abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba Pai Viva o Jatacá transformado Porque nós aqui Seremos transformados De corpos mortais E carnais Em corpos imortais E radioativos Assim é Abba Pai Fui Viva o Jatacá transformado